Estamos de volta ainda com o pesquisador professor Luiz Antônio Goulsen. Goulsen, qual a importância de intermediar os interesses das empresas com as universidades? Olha, isso é uma pergunta muito boa, porque se você avaliar hoje o que a empresa gasta com processos de pesquisa e desenvolvimento, e eu falo com base de conhecimento, porque eu vim de empresas, é uma fortuna. E a oportunidade de se fazer colaboração com a universidade é um caminho excepcionalmente favorável sob o ponto de vista de conhecimento e sob o ponto de vista financeiro. Um projeto de parceria com a universidade fica infinitamente menor em termos de custo para as empresas do que aquele que é feito diretamente com empresas especializadas em desenvolvimento. Isso por quê? Porque uma escola pública, uma universidade pública, como é a USP, conta com um riquíssimo conjunto de equipamentos que fazem parte de laboratórios de pesquisa, que tem um custo absurdamente grande. Isso foram investimentos que foram realizados por empresas que patrocinam essa pesquisa, a exemplo de BNDES, de FAPESP, FINEP, enfim, outros organismos que contribuem para a melhoria dos laboratórios das empresas, e esse custo não é transferido para os programas de pesquisa em colaboração com empresas, enquanto que a iniciativa privada cobra tudo isso. Então, você imagina que um projeto de alta competência ou de alta tecnologia, hoje, ele praticamente se paga com o RH que é envolvido, quer dizer, a equipe de pesquisadores, materiais de consumo, basicamente para fazer ensaios, protótipos, e alguma outra coisa a nível de equipamento específico, quando é o caso. Então, reduz significamente. Então, a importância é, primeiro, a grande competência, que é a missão da universidade. A universidade veio para o setor produtivo, veio para o mercado, veio para a sociedade, como uma fonte de conhecimento. Então, a obrigação dela é ter essa competência, e ela realmente tem, principalmente a USP. E o segundo ponto é o custo da pesquisa. Então, essa interação é fantástica. Os países desenvolvidos já fazem isso há muitos anos. Nós aqui, que estamos num processo ainda muito inicial, e podemos cada vez mais nos aprofundar nesse trabalho, que acho que é a solução. Porque eu imagino que o grande sucesso da pesquisa, da inovação, da tecnologia e da independência tecnológica de um país está voltado para três pilares que são muito importantes hoje. O primeiro pilar é a fonte do conhecimento. A fonte do conhecimento é a universidade. O segundo pilar é o organismo capaz de transformar essa ideia em produto. É a empresa. O terceiro pilar é a sociedade. Se a gente conseguir conjugar esses fatores de forma adequada e de forma que seja boa para todos, quem ganha, no final, sempre é a sociedade. Ganha em melhores produtos, melhor qualidade de vida, enfim, em soluções tecnológicas que vão fazer muito bem para a sua saúde, tanto na área de conhecimento como na área médica. E o terceiro, ou melhor, e o quarto pilar fundamental em tudo isso é o Estado, é o governo, que tem que promover essas relações com incentivo fiscal. Dando oportunidade para que as empresas que estão dispostas a fazer o nosso país e se tornar cada vez mais independente tecnologicamente do exterior, dando condições especiais para que eles tenham desconto, para que eles tenham menores tributos e possam reverter tudo isso em tecnologia. Mas é muito importante que o benefício seja direcionado à empresa que está plantada no país. Não para aquela que vem de fora, com tudo pronto, ganha incentivo e não faz nada aqui. Não gera emprego, não desenvolve tecnologia. Por isso que o programa é rígido, é muito crítico, e para se participar tem que ter realmente todas essas condições cumpridas de acordo com a lei. Essa relação de importância, ela se mostra presente principalmente na experiência nossa do LAT. Nós estamos no LAT hoje há 14 anos. Começamos com dois funcionários, um único projeto, que era um projeto que nós tínhamos assinado com a Pirelli, na área de fibra ótica, e começamos com esse projeto fazendo com que a sustentabilidade do laboratório, principalmente nas pessoas que trabalhavam com pesquisa, viessem de recursos de projeto, e não necessariamente de recursos da universidade. Isso nos deu uma certa autonomia para trabalhar com o nosso grupo, que foge das regras rígidas da universidade, no que tanja, ah, o funcionário da USP pode dedicar só quatro horas semanais para um projeto. Você imagina você montar um laboratório para atender uma necessidade de uma empresa que tem prazo para colocar o produto no mercado, se você tem que ter todas essas limitações de utilização de equipe. Você não consegue fazer nada. Então a grande coisa que a gente sacou é o seguinte, Wanderlei, para que isso funcione, nós temos que estar livre das regras da universidade. E para que isso aconteça, nós temos que ter equipes pagas por projeto. O que nós vamos usar da universidade é a infraestrutura, que ela permite, que é um direito legal de todo mundo, porque a universidade é pública. Mas a equipe a gente pagaria com o recurso do projeto. Isso fez com que eu pudesse contratar pessoas, dispensar pessoas, colocar pessoas para trabalhar sábado, domingo, hora extra, em função da necessidade do projeto, e com isso atender aquilo que é o mais importante para as empresas, que é o timing. Eu me lembro de uma coisa muito interessante, quando eu ainda estava na Siemens, eu fui numa universidade com uma ideia de um projeto muito interessante, e que eu sabia que a universidade tinha competência para nos ajudar. Mas, lá chegando, a gente discutiu o tema, elaborou o cronograma, escrevemos todas as condições, condições, etapas, cronograma financeiro, desembolso, tudo acertado. Aí o projeto foi para avaliação jurídica e assinatura da universidade. Eu trabalhava na Siemens nessa época. E na Siemens, os nossos produtos no segmento de telecom tinham um tempo de vida muito curto. Ele já era um pouco tempo renovado e trocado por uma versão atualizada. Eu me lembro que eu esperei por 30 dias, a universidade não se manifestou, eu trocava a correspondência, ah, está em andamento, está quase. Eu acabei, depois de 60 dias, desistindo da ideia. Para minha surpresa, depois de sete meses, o professor envolvido na universidade me visita na Siemens e fala, já estou com o projeto assinado. Eu falei, sinto muito, mas esse produto já está descontinuado, já não existe mais na nossa linha de processo. Então, a empresa tem essa coisa do timing. E para a gente conseguir cumprir a necessidade da empresa, a gente tem que ter uma área de trabalho efetiva que possa se dedicar tempo integral. Então, essa solução que a gente encontrou, ela é uma solução de risco, porque para eu ter uma equipe, eu tenho que ter projeto. Como é que eu vou pagar os caras? Então, a gente luta muito no relacionamento com as empresas, por isso que hoje, com a chegada da unidade Embrapi, que é uma outra solução que o governo disponibiliza para as instituições que têm uma certa competência, nós conseguimos nos credenciar no programa Embrapi, o que traz para a gente um passo fundamental para essa relação com as empresas. Porque com a vinda da Embrapi, a empresa passa a investir praticamente só 50%. O resto é contribuição do governo, a título de fundo perdido, ela não precisa devolver, e favorece muito. Um projeto de um milhão, a empresa vai pagar 500 mil. E ela vai ter o projeto do mesmo jeito. Então, essa coisa de a gente estar associado com leis de incentivo, a exemplo de lei de informática, lei do bem e Embrapi, faz com que a empresa brilhe os olhos quando vê a possibilidade de fazer um projeto com a gente. Nós estamos envolvidos agora com um projeto, que eu ainda não posso dizer efetivamente o escopo, com a Embraer, um projeto muito grande. Estamos envolvidos com a Colgate, com a Molive. Estamos envolvidos com a UHG, que a Unet Health Group é uma empresa de saúde americana que comprou aqui no Brasil o Grupo Amil. Projeto muito grande, que vai equipar mais ou menos 35 hospitais, que faz parte do grupo, e 14 mil associados em planos de saúde. Quer dizer, é um projeto relativamente grande e que serão âncoras aqui dentro do nosso grupo, que vão viabilizar aumento de equipe, pagamento de pessoal novo, compra de equipamento que a gente precisa, enfim. Assim a gente trabalha. A nossa luta é diária para manter o nosso grupo de trabalho em pé. Você imagina, é uma empresa que vive do que produz, como uma empresa de mercado. Não é como uma universidade, que se o cara produz ou não, ele tem o salário dele ali e acabou. Mas ele se limita àquele trabalho. No nosso grupo de pesquisa, no nosso laboratório, o sucesso depende do que a gente conseguir de parceria. E essa é a nossa luta permanente. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Música 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 Música